Foi na fé que eu voltei, tipo recitei Jesus Cristo me lembrou, repete Sou você, no momento eu sou e já passou Mas me recuperei E foi o meu momento, então deixa pra lá Momento já passou e no presente eu vou brilhar Senta a minha fé, nunca deixa de olhar E derruba tudo o fé, mas quer me derrotar Deus ilumine, não deixa de olhar Os manos de atitude, as meninas de mesa Eu sei que são os poucos que correm pelo certo Que passam por errado o ladrão, eu tô esperto Viva no subir, é, de gênero e cair A falta de humildade, irmão, tá nisso aí Tem que ser humilde e saber respeitar Quem já tá na estrada, é, vou me espelhar Respeito todo mundo, eu sinto como eu, mulher Eu vivo em Deus, porque eu vivo na fé Porque eu vivo na fé, porque eu vivo na fé Sei que vou conseguir Não vou desistir Dos momentos ruins, eu vou sorrir Tenho fé Não vou me abalar Eu tenho fé Eu sei que vou humilhar Sei que vou conseguir Não vou desistir Mudei meu semblante Me despertei tão mais forte que antes Vou seguindo a minha trajetória Trilhando e escrevendo a minha vitória Eu vou parar pra pensar um pouquinho em mim Decidi separar o que é melhor pra mim Já desandei, passei pelo errado Na vida do crime, tô ligado em passado Eu não queria que fosse assim Mas eu sabia que faltou pra mim Uma guerreira É, você sabe do que eu falo Um amor Uma rainha lá da lado Amor Sentimento que me falta Todo mundo tenta me sentir Até o nada Sem nada Sem nenhuma razão Sem motivo Sem dó Sem amor Sem perdão Mas de problemas Sem dias Eu não posso fugir Pois eu tenho fé Se eu vou sorrir Sei que vou conseguir Vou desistir Nos momentos do rir Eu vou sorrir Tenho fé Eu tenho fé Não vou me abalar Eu tenho fé Eu tenho fé Eu sei que vou humilhar Sei que vou conseguir Eu não vou desistir Nos momentos do rir Eu vou sorrir Tenho fé Não vou me abalar Eu tenho fé Sei que vou humilhar A vida do sofrimento faz a gente chorar Às vezes a vida é uma arma pra nos levantar Vou seguir e ter em frente Consequentemente Meu nome é uma batalha Não vou ser diferente Decisões já tomei Mas não me avalei Eu pensei em subir de fé Pra chegar onde cheguei Em mim Recebentei Intentações já passei Algumas eu midei É Outra só eu sei Sei que não sou santo Quem nunca pegou Admiti minhas falhas Para ser um vencedor Para ser vencedor Sei que vou conseguir Vou desistir Eu tô reuniço Eu vou sorrir Eu tenho fé Eu tenho fé Não vou me abalar Eu tenho fé Eu tenho fé Eu sei que vou humilhar 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 Obrigado.